Cama de gato. Rose é uma mulher batalhadora que além de cuidar dos quatro filhos, também sustenta Tião, seu ex-marido, que é o maior malandro. Não vou cuidar do Tião. Ontem mesmo passou mal, Daíso. Abre esse olho, minha filha. Que homem doente. E sua vida vai ficar ainda mais movimentada, porque ela está decidida a desventar um grande mistério. Tem farelo nesse agulho, Daíso. Eu ouvi aqueles traíras tramando de sumir com o seu Gustavo. Só precisa saber que eu sei de tudo que vocês tramaram, bando de traíra. De Duca Rachid e Thelma Guedes. Cama de gato.